Internautas do Jornal Repercussão, rua Cruzeiro do Sul, bem próximo da Calçada dos Beira-Rio. Nesse momento um incêndio na vegetação, na área industrial de Sapiranga. Fogo consumindo a mata seca, em virtude do calor e do clima pouco úmido que tem sido registrado no Vale dos Sinos nos últimos dias. O corpo de bombeiros ainda não se faz presente aqui no local. São aproximadamente 600 metros, onde as labaredas estão consumindo a mata aqui, à beira da rua Cruzeiro do Sul. O trânsito flui normalmente aqui no local. O Jornal Repercussão volta a qualquer momento com novas informações. configurações! O